Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciência e vamos para a nossa aula 41, com objeto de conhecimento, ondas, natureza e tipos, detalhamento, tipo de ondas, fórmula das ondas e classificação das ondas. E vamos para a nossa aula! Olá! Hoje nós vamos tirar onda. Vamos aprender um pouco mais sobre as ondas. Para você, o que é a onda? A onda é caracterizada pelo movimento oscilatório. E para que esse movimento oscilatório, como nós estamos vendo aqui, ocorrendo, ocorra, o que é que precisa? Haver uma perturbação. Ou seja, para que exista a onda, precisamos ter uma perturbação no meio. E quais são os tipos de ondas? Nós temos, basicamente, dois tipos de ondas. As ondas mecânicas, como a que nós estamos vendo, e as ondas eletromagnéticas. E qual é a diferença? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, como nós estamos vendo aqui. A água, né? Está propagando a onda, então, é um meio para que ocorra. Já as eletromagnéticas, não precisam desse meio para se propagar. Elas se propagam até no vácuo. Por exemplo, nós vemos a luz do Sol, certo? Então, ele se propaga no período do espaço, no vácuo, atravessa a atmosfera e chega até nós, certo? Então, nós temos, basicamente, essas duas. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E as ondas são importantes fenômenos físicos e podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, como eu disse, mecânica e eletromagnética, direção de propagação, direção de vibração. Quando uma gota cai sobre uma superfície, como nós vemos aqui, formam-se ondas o quê? Circulares na superfície desse líquido, né? Então, viram aí a importância das ondas? E o estudo dentro da física das ondas se chama o quê? Ondulatória, certo? Vamos ver o conceito de onda. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de energia. Perdão, sem transporte de matéria. Observem isso aqui, essa informação é muito importante. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem o transporte de matéria, apenas energia. Por exemplo, a professora está falando aqui, certo? O som está chegando até você. Então, para que o som chegue, o que está sendo transportado? A energia. Ao falar, as minhas cordas vocais vibram e emitem o som. Que, ao entrar em contato com o ar, com as moléculas que estão aqui, vai ter o transporte da energia. Os átomos que estão presentes aqui no ar, eles vão oscilar, mas não serão transportados. Eles permanecerão aonde eles estão, certo? Então, a perturbação provocada é denominada como pulso e a propagação constitui uma onda, certo? Entenderam aí a diferença? A perturbação é denominada como pulso e a propagação constitui a onda. Vamos observar um exemplo. Então, o exemplo clássico de onda é o quê? Uma corda, quando você segura uma corda, amarra ela num porte, você faz um movimento, certo? Então, esse movimento é o seu o quê? O seu pulso, a sua perturbação na corda, que vai fazer um movimento de onda, vai gerar uma onda. E ela vai se propagar até o porte e retornar até você. Então, vemos que a onda é o quê? É um pulso que se propaga, certo? Pra cima e pra baixo. E na direção do ponto de perturbação e voltando até você. Vamos ver isso em animação. Observe aí a perturbação que ocorre. Então, a onda, olha aí, a onda é o movimento de subir e descer da corda. Ela não faz parte da corda, mas é o movimento repetido que atravessa a corda. Entenderam a diferença? E nós temos aí, vejam, a direção de vibração, seu pulso pra cima e pra baixo. A direção de propagação do seu pulso até o porte ou até a parede voltando para você. E aqui nós temos o exemplo clássico de quê? De uma onda do tipo transversal, cuja característica é que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Direção de vibração, sua mão pra cima e pra baixo, certo? E a direção de propagação é da sua mão até a parede, o porte. Então, esse é o exemplo clássico das ondas do tipo transversal. Então, vamos ver quais são os tipos de ondas. Nós temos, quanto à natureza, dois tipos de ondas. As ondas mecânicas, que para que haja propagação, as ondas mecânicas necessitam de um meio material. Por exemplo, as ondas sonoras. Como eu disse, qual vai ser o meio que ela está se propagando? O ar. E as ondas de uma corda, que ali vai gerar uma vibração. Então, o som é uma onda mecânica capturada pela nossa orelha, certo? Outro tipo de classificação que nós temos. A classificação das ondas mecânicas se dá com base na direção de propagação e de vibração. De vibração, qual é? O seu pulso, certo? Fazendo ali a direção pra cima, pra baixo. Propagação do ponto de partida, né? Da fonte até a barreira, certo? Então, em relação à direção de vibração, uma onda pode ser transversal, como nós vimos ali o exemplo, né? Da corda no poste. E longitudinal. O exemplo clássico é como se fosse uma mola, correto? Vamos ver agora uma animação com as vibrações longitudinais e transversais. Nós temos aí a onda longitudinal, certo? Então, a onda longitudinal é aquela cuja direção de propagação se coincide com a direção de vibração. O sinal é o pulso da corda que se apresenta na distorção da corda e da mola, quando ela é apertada, certo? Então, o sinal, aí nós vemos a onda transversal, como se fosse aquela corda balançando e apresenta uma distorção na corda, correto? Então, com isso, observem aí que uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro por um meio, com velocidade definida. E as ondas longitudinais, como nós estamos vendo aí no exemplo, são vibrações na mesma direção da propagação, certo? Ou seja, a onda não é o que está sendo transportado, e sim o método com que o transporte acontece. Até porque, no movimento de onda, nós não temos deslocamento de matéria, apenas de energia, certo? Então, vamos dar continuidade. Com relação à sua direção de propagação, uma onda mecânica pode ser unidimensional, ou seja, propaga-se apenas em uma única direção. Então, observem aí o exemplo da corda, como nós vimos nas animações. A, a, aqui nós vamos ter, olha, o exemplo da propagação de direção, é quando nós vamos ter, aqui é a propagação de direção, certo? E com o sentido de propagação, aqui, ó, quando vai de um ponto para outro. Então, em relação ao ponto das ondas unidimensionais, porque uni significa que só vai ter um sentido, né? Uma única direção. Então, o que você vê aqui, ó, é a repetição da onda. Quando você inicia, você gera o primeiro pulso e conforme a velocidade que você mantém na agitação da corda, você vai manter a onda, certo? Um exemplo de onda bidimensional, nós vamos ter o quê? Bidimensional, duas dimensões, significa que vai se propagar em duas direções. O exemplo, a gota d'água caindo, certo? Então, está se propagando de forma bidimensional, correto? Outro exemplo dessa propagação bidimensional, além da gota d'água, nós vemos também, por exemplo, quando você joga uma pedra no rio, certo? Jogou a pedra no rio, você vai gerar uma perturbação e, consequentemente, um movimento de onda bidimensional. Já no tridimensional, nós vamos propagar em várias direções. Um exemplo é a onda sonora. A onda sonora, ela se propaga em várias direções, por isso que quando nós estamos falando, você consegue ouvir independente do lugar que você esteja, porque ela vai se espalhando de forma tridimensional, ocupando ali todo o espaço, certo? Então, o exemplo da onda tridimensional é o som, uma onda sonora. Então, vamos ver os tipos de ondas, quanto à sua natureza. Há dois tipos de ondas, as ondas eletromagnéticas, que são aquelas que resultam da libertação de fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Por exemplo, ondas de rádio e a luz. Então, vamos observar aqui. O campo magnético é o B, aqui. Se você observar, nós temos aqui setinhas nessa direção, certo? E o campo elétrico, vamos trocar aqui a cor, nesta direção. Então, se propaga, ó, o campo magnético, o campo magnético se propaga nesse eixo, observem aqui, ó, em azul. E o campo elétrico está se propagando aqui nesse eixo em vermelho, certo? Então, a onda segue a direção daqui para cá, mas de maneira perpendicular. Perpendicular, professora, a professora vai apagar aqui para você prestar bem atenção. Perpendicular. O que é perpendicular, professora? Olha aqui o eixo, certo? Então, aqui dentro desse eixo, aqui nesse cantinho, nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Entre os dois eixos e a propagação da onda, certo? Então, vamos ver aí os tipos de ondas eletromagnéticas. Como elas são classificadas? Nós temos sete tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas de rádio, que nós temos, lembra do rádio do vovô? AM e FM. E micro-ondas, que a gente utiliza ali, alguns eletrodomésticos. Também utilizamos na nossa internet, no nosso Wi-Fi, na transmissão da TV. O infravermelho, que é utilizado também na propagação da luz. A luz visível, o ultravioleta, os raios-x e raios-gammas. Então, elas são representadas por essa faixa aqui, de frequência. Onde vai ter o comprimento e a oscilação das ondas. Dessa forma, quanto menor o comprimento, observem aqui, ó. O comprimento é esse subir e descer da onda. Maior será a sua frequência, certo? Então, aqui. E a menor é de 450, onde nós vemos aqui a luz azul. E a maior é 700, quando nós vemos na cor vermelha, certo? Então, a direção de vibração das ondas, existe duas possibilidades de classificação, né? Em relação à vibração das ondas. São as longitudinais e as transversais. Vamos ver as ondas longitudinais, que se propagam na mesma direção do estímulo que a produz. Vamos observar a imagem. Aqui nós temos um aparelho de som, certo? Que ao emitir o som, vai gerar o quê? Uma perturbação. E, com isso, vai fazer o quê? A agitação das moléculas. Através do quê? Da amplitude, da rarefação e da compressão. Professora, o que é a rarefação? É quando o ar, as moléculas, na verdade, se comprimem. E, na rarefação, quando elas se expandem, certo? E aí, nós temos o comprimento de onda. O comprimento de onda não está relacionado a tamanho. E sim, quando ela inicia e termina um ciclo. E, dessa forma, se propaga e chega até o seu ouvido. Já as ondas transversais, elas se propagam em direções perpendiculares. Novamente, nós vamos ter aqui, ó, o eixo, certo? Como se formasse uma reta. E perpendicular, porque forma um grau de 90. Então, quando nós vemos a televisão, a emissão da luz com a perturbação, nós vemos a amplitude. A amplitude é o quê? É o tamanho da crista da onda, tá? E o vale é o sentido contrário, certo? Então, o comprimento da onda, como a professora falou, é o período que ela começa e termina uma onda completa até chegar na nossa visão. Então, a luz que enxergamos é um exemplo de onda transversal. E aí, nós vamos para as características das ondas. Vamos ver cada pedacinho desse. Então, as ondas, ela vai ter a crista, que é o ponto mais elevado da onda, simbolizada pela letra λ do alfabeto grego. O vale é o ponto mais baixo da onda, a amplitude é a medida que vai do eixo central da onda até a crista ou do eixo até o vale. E o comprimento precisa se identificar onde está a onda, sendo que ela é uma oscilação completa, ou seja, parte de cima e parte de baixo. Essa medida horizontal no eixo central é o comprimento da onda. Então, a crista é da parte central para cima, o vale é da parte central para baixo, a amplitude é a crista com o vale. E o comprimento é um sentido completo da onda, representado por essa letrinha grega aqui, que é o λ. E assim, nós temos as características da onda. Lembrando que comprimento está associado ao quê? Não a tamanho, e sim ao ciclo completo da onda. Certo? Então, vamos ver o exemplo da onda, das suas partes, né? Então, nós temos aí, ó, o comprimento, dado por λ, que é do início, de uma crista a outra. O vale, né, que tem a amplitude, essa amplitude, tanto pode ser do centro para a crista, como do centro para o vale. E esses são os elementos, né, das nossas ondas característicos, certo? Então, vamos ver agora as fórmulas das ondas. Como é feito? Nós vamos ter o período que a onda gasta para se formar, que é chamado de T. E existem ondas que se formam tão rápido, que esse período se torna uma grandeza desprezível, ou seja, muito pequena. Por isso, existe uma outra grandeza chamada de frequência. Lembra quando você ouve no rádio 100.4 hertz? Então, a frequência é medida em hertz, relacionando a frequência com o período. E aí, nós vamos ter essa equação. A frequência, porque quando dividimos a frequência pelo período, nós temos 1. E o período vai ser dado em T, certo? E a velocidade, como é que se mede a velocidade, professora? É a rapidez que uma onda se propaga e essa velocidade é dependente exclusivamente do meio onde ela se propaga. Então, para calcular a velocidade, é simbolizado pela letra V. Vemos a seguinte equação, V, a velocidade vai dar C por λ, que é o comprimento, dividido pelo período, certo? E nós temos os fenômenos ondulatórios, que são os fenômenos que ocorrem com as ondas. Nós vamos ter a reflexão, uma onda se propaga em um determinado meio e ao se deparar com um obstáculo, pode sofrer reflexão. Isto é, interver o sentido da propagação. Nós observamos isso quando estamos na beira de um penhasco e nós damos um grito. E ao fundo nós vamos ter o quê? O eco, porque o som se propagou, teve uma fonte de propagação e bateu em um meio físico. E aí ele vai e retorna, sofre a reflexão, o comprimento de onda, a velocidade de propagação e a frequência da onda não se alteram. Então, como eu disse, o exemplo é quando uma pessoa grita em um vale e escuta, depois de alguns segundos, o som do seu eco, que é o retorno da sua voz. A reflexão, através da reflexão da luz, conseguimos ver a própria imagem em uma superfície polida. Por que nós conseguimos? Porque nós vemos a luz refratada e refletida naquela água. Então, por isso nós temos uma imagem, por exemplo, quando nós temos uma imagem refletida, aqui no exemplo, no lago, mas nós temos também no nosso rio negro, de forma belíssima, esse exemplo da reflexão. Então, temos também a refração, que é um fenômeno que acontece quando uma onda muda o meio de propagação. Nesse caso, pode ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação. Nós falamos de onda, certo? Sempre que nós falamos de onda, eu acho que acredito que a maioria pensa naquela que ocorre na praia. Contudo, nós vimos o que até aqui? Que um pra uma onda existir, ela tem que manter o que? Uma constância. Então, conforme a água se aproxima da margem, as águas se tornam rasas, ela vai perder essa constância. Certo? Então, por isso que o surfista pega, na verdade, o que? Uma turbulência, que é a correnteza da onda. As ondas em praia se quebram paralelamente à horda, devido ao fenômeno de refração. Ou seja, a mudança da profundidade da água no meio de propagação. E faz com que a direção das ondas se modifique, tornando-se paralelas à orla da praia. Então, como viram, o que a gente costuma chamar de onda na quebrada da praia, na verdade, é o que? Correnteza. Difração. É o fenômeno que ocorre quando a onda é obstruída por um objeto ou contorno, obstáculo. Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofre difração. Ou seja, a difração nos permite ouvir, por exemplo, uma pessoa que está do outro lado do muro. Então, para que a difração ocorra, nós precisamos ter, a onda precisa ter um objeto para obstruí-la ou contorná-la. A interferência. A interferência é quando duas ondas se encontram. Ocorre essa interação entre as duas amplitudes, chamadas de interferência. A interferência pode ser construtiva, com aumento da amplitude, ou destrutiva, com a diminuição da amplitude. A construtiva é quando uma onda sobrepõe a outra, então faz com que a onda fique maior. E a destrutiva é quando uma está na mesma amplitude da outra e faz com que ela se anule. Por isso que há a orientação de quando você está dentro do avião, desligar o seu celular. Por conta da interferência. Porque a onda do nosso celular está na mesma linha, na mesma amplitude das ondas de comunicação da cabine. Certo? Então, por isso, é uma interferência destrutiva. Então, a interferência das ondas, aqui nós observamos, da superfície da água. Então, resumindo tudo o que nós vimos até aqui, sobre a classificação das ondas. As ondas podem ter duas naturezas, mecânicas e eletromagnéticas. As ondas podem se propagar em uma, duas ou três direções, sendo classificadas como unidimensional, bidimensional e tridimensional. As ondas podem ser classificadas segundo a sua direção. Ondas que se propagam na mesma direção são longitudinais. Já as que se propagam em direções perpendiculares ao seu estímulo, são chamadas de ondas transversais. E essa foi a nossa aula sobre ondas. E essa foi a nossa aula sobre a classificação das ondas de comunicação 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho